Qual é a diferença das pessoas que têm sucesso em seus negócios e as pessoas que fracassam com suas empresas? É a informação e principalmente a informação focada em gestão e nisso o SEBRAE pode te ajudar. Dentro do SEBRAE nós atendemos os quatro grandes setores da economia, então atendemos agro, indústria, comércio e serviços. E como é que a forma de atendimento, como é que essas pessoas podem acessar o SEBRAE? O cidadão pode ser atendido pelo escritório ou pelo SEBRAE móvel numa dessas visitas ao município ou pelos oito postos do SEBRAE aqui ou pelos nossos canais remotos, como 0800, como as consultorias à distância e outras formas como o chat, por exemplo. O SEBRAE móvel é uma unidade onde nós realizamos atendimento, assim como no escritório regional. Então nós temos todos os equipamentos, toda a estrutura para fazer o atendimento ao cliente. Nós atendemos com a unidade móvel em 40 municípios que pertencem à nossa regional e nesses 40 municípios nós levamos o carro e lá são realizados atendimentos, palestras também são realizadas com a unidade móvel. O objetivo do SEBRAE aqui é a descentralização dos atendimentos para permitir o acesso aos produtos do SEBRAE aos empreendedores e potenciais empreendedores das cidades pertencentes ao regional de Marília. Tarumã, Cândido Mota, Assis, Paraguaçu Paulista, Bastos, Tupã, Pompeia e Garça. O público-alvo do SEBRAE ele se inicia com aquelas pessoas que gostariam de abrir um negócio, ou seja, tem o sonho de se tornar empreendedor e não tem informação, não sabe como gerir um negócio, não sabe como montar um negócio, tanto a parte técnica como uma parte legal. Depois nós passamos pelos microempreendedores individuais, que são aqueles que faturam até 81 mil reais, que é uma grande massa no Brasil de microempreendedores individuais e nós estamos totalmente preparados para atender esse público. Após isso nós vamos às microempresas e às EPPs, as pequenas empresas, que totalizam um máximo de faturamento de 4 milhões e 800 mil reais por ano. Então esse é o público e por que é esse público? Porque 99% das empresas brasileiras estão enquadradas dentro desse público, que são responsáveis por um quarto do PIB brasileiro, 25% do PIB brasileiro, 70% dos empregos gerados, 52% dos empregos formais e 40% da massa salarial dentro do Brasil. Dando exemplos práticos de execução de serviços do SEBRAE, nós temos as consultorias, que é um dos carros-chefe, tanto as consultorias na empresa, que são consultorias mais longas, como consultorias mais curtas de balcão, de uma hora. Temos os atendimentos tradicionais para microempreendedores individuais, microempresas, pequenas empresas. Temos os cursos na medida, que são cursos mesclados, tanto de sala de aula coletivamente, como com as consultorias. Então é uma combinação de prática de consultoria com informação teórica. Nós temos projetos, então dentro desses projetos nós juntamos empresas do mesmo segmento para poder realizar uma série de capacitações conjuntas. Isso você ganha network, as empresas de mesmo segmento trabalham juntas e com certeza conseguem desenvolver o segmento dentro da cidade. A consultoria na empresa do SEBRAE São Paulo, ela traz para o empresário a possibilidade de ter um consultor do SEBRAE dentro do dia a dia da empresa. Isso possibilita um resultado melhor, porque nós, como consultores, conseguimos observar o dia a dia, as formas de trabalho, os processos que devem ser melhorados, que traz para o empresário um ganho, um ganho em tempo, em resultado, em ferramentas. O atendimento do SEBRAE, ele visa tirar as dúvidas dos empreendedores, futuros empreendedores, em toda a parte da gestão da empresa, seja financeira, seja na parte de marketing, na gestão de pessoas, produção, jurídico. Na parte do atendimento, que seria o nosso primeiro atendimento, a gente dá a orientação, a primeira orientação básica para tirar as dúvidas, a elaboração do plano de negócio da empresa para ver se a empresa é viável ou não, fazemos a análise prazo de retorno do investimento da empresa e o negócio específico da empresa que ele vai estar abrindo o segmento, se o segmento é interessante ou não naquele momento para o município. Os cursos na medida é uma solução criada pelo SEBRAE, baseado nas necessidades das empresas, onde através de um trabalho coletivo de 16 a 20 horas, nós levamos aos clientes do SEBRAE informações sobre como gerenciar melhor seus negócios, como colocar a teoria em prática. Além do conteúdo de sala, que são dividido em noites ou períodos de 4 horas, o participante também terá a oportunidade de ter uma consultoria individual, onde de forma customizada é possível aprofundar, então, nas dúvidas, nos números, nos assuntos de cada empresa. As soluções setoriais é um conjunto de soluções que o SEBRAE tem que engloba um grupo de empresários do mesmo setor, do mesmo segmento. Essas soluções envolvem cursos e consultorias individuais, onde o SEBRAE propicia conhecimento nas áreas de gestão, na parte de planejamento, controles financeiros, marketing, vendas, parte organizacional. São soluções focadas para cada segmento e para cada grupo de empresário, a gente consegue fazer com que o aprendizado fique mais interessante, porque está falando sobre aquele setor, aquele ramo que ele trabalha. Nós temos o super meio, onde nós atrelamos cursos de gestão com cursos técnicos, com instituições de renome, como Senai, Senac, Centro Paula Souza, para que aquela pessoa que é microempreendedora individual ou que gostaria de abrir uma empresa, ela pudesse fazer tanta parte da gestão como uma parte técnica e, com isso, ter um ganho significativo dentro dos seus negócios. Hoje em dia é muito difícil, é muito caro, às vezes, você pagar um curso de capacitação técnica. Então, pensando nisso e nas dificuldades de gestão desses empresários, o SEBRAE criou o SuperMEI, que ele abrange tanto a parte de gestão com o Sei Vender e o Sei Controlar Meu Dinheiro, que é o grande coração da empresa, finanças e marketing, e a parte técnica nos diversos segmentos. E o melhor, o programa SuperMEI, ele é 100% gratuito. Então, é só procurar o SEBRAE para fazer a sua inscrição nos cursos disponíveis. Temos também uma parte de políticas públicas. O SEBRAE é um grande agente de desenvolvimento e a gente não consegue ser um agente de desenvolvimento sem boas parcerias. Parte do princípio de quê? De nada adianta a gente preparar o empresário, trazendo capacitação de gestão, efetivamente, se o poder público não dá o apoio, ele não tem um ambiente favorável para o desenvolvimento dessa pequena empresa. Daí, dessa importância de a gente estar atuando juntamente com o poder público, onde nós instalamos salas do empreendedor, dentro do nosso âmbito de atuação de 40 municípios, trabalhamos o agente de desenvolvimento, que é o agente do poder público mesmo, para estar atuando em prol, principalmente, da aplicação dos benefícios da Lei 123 de 2006, que é o Estatuto da Micro Pequena Empresa. O GEP, o Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos, nós fazemos uma capacitação de professores em parceria com as prefeituras para que as crianças sejam capacitadas nas matérias de empreendedorismo e possam se tornar empreendedores no futuro. Ele trabalha, principalmente, o comportamento empreendedor e o plano de negócios. Esses são os eixos principais. Mas, além disso, ele também vai trabalhar toda a cultura de cooperação, inovação, ecossustentabilidade, ética e cidadania. Como que ele funciona? Então, o SEBRAE e as escolas, tanto particulares como estaduais e municipais, elas assinam um termo de adesão. Após esse termo de adesão assinado, os professores passam por uma capacitação para aplicação da metodologia. Os alunos são capacitados pelos professores e, cada ano, eles têm um tema que vai ser trabalhado. Então, eles vão criar um plano de negócios de uma empresa. E, ao final, eles têm uma feira em que eles vão comercializar todos aqueles produtos, colocar em prática, realmente, aquela empresa que eles fizeram um plano de negócio. Dentro dos cursos que nós oferecemos, o Empretec é um dos maiores cursos que a gente tem, porque ele já é aplicado há mais de 20 anos no Brasil, com mais de 250 mil pessoas capacitadas. Além da parte técnica, nos outros cursos que nós temos, o Empretec vai trabalhar totalmente, de forma vivencial, o comportamento empreendedor. Ou seja, no desenvolvimento do empreendedor, da pessoa, que é quem move a empresa, quem move os negócios. E essas características são trabalhadas dentro de uma imersão. São seis dias, de segunda a sábado, onde o empresário vai vivenciar o conjunto de realização, o conjunto de planejamento, o conjunto de poder. Esses conjuntos trabalham essas características. O SEBRAE me ajudou em vários aspectos. Eu já participei de várias capacitações, como a gestão de pessoas, que foi, assim, excepcional, me abriu a mente para uma série de coisas que a gente, como é farmacêutico, que no meu caso eu acabava não vendo, e dando uma visão empresarial da coisa. E também a parte de finanças, que é um material excelente, muito, uma didática excelente, e que deixa a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente está aprendendo dentro da empresa. Recomendo, são cursos curtos, mas que de um conteúdo, assim, que vale a pena aprender mesmo. Inclusive, agora é a segunda oficina que eu estou fazendo em gestão financeira, né? Para aprender mais sobre o fluxo de caixa, a questão econômica dentro da farmácia, que eu sou farmacêutica, e estou aqui como funcionária, né? E o primeiro melhorou muito a questão de rotatividade de funcionários, né? Saber contratar as pessoas, como lidar o dia a dia, foi muito válido, eu indico bastante. A gente como empreendedor, a gente fica muito focado no operacional, a gente não consegue estudar a tática nem estratégia. E aqui, o pessoal ajuda muito nessa visão mais ampla do negócio, que realmente traz muito resultado. Porque, às vezes, a pessoa, ou empreendedor em geral, porque eu tenho muitos clientes que são empreendedores, focam só no operacional, 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 e não enxergam o negócio em uma escala maior. E, participando dos cursos aqui, me faz entender isso, me faz entender meus clientes também, porque eu atendo bastante empresas mesmo. Me consegue atender melhor os clientes e atender... Entender não, crescer melhor a minha empresa. Não só crescer em operação, operação. Mas com planejamento estratégico e intenção também. Muito mais do que dar uma consultoria, dar um curso, fazer um workshop, fazer um evento, o SEBRAE busca o desenvolvimento regional, o desenvolvimento dos municípios, das cidades como um todo, do estado, do país, por meio do desenvolvimento do empreendedorismo. Para aquelas pessoas que gostariam de abrir um negócio, para aqueles que já são formalizados por meio do MEI, que tem uma ME, uma microempresa ou uma pequena empresa, o SEBRAE está de portas abertas com uma série de soluções nos ramos de gestão. E essas soluções, juntas, podem garantir o sucesso da sua empresa. Música 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 Música